Está-me afastado de rabo! Bora primeiro! Um, dois, três... Uma nina estás à janela com o teu Cabelo à lua não vou Daqui embora sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda tua sem levar Uma prenda dela no último Cabelo à lua Uma prenda tua sem levar Um, dois, três...